E aí pessoal do YouTube, tá com a Marajózinha aí ó, ligadinha, agora de manhã deixa eu botar no ponto, depois o videozinho vai aí com a galera aí, Marajózinha, acabei de fazer um acertinho no ponto ali, logo o Mauro tá mostrando pra galera aí pra galera aí do YouTube, isso aí galera Camisa de time, esse é o modelo da quebra, tu pode falar até mal, mas eu carrego o grito no contato só bela, camisa de time, esse é o modelo da quebra, tu pode falar até mal, mas eu carrego o grito no contato só bela